Isso que é foda, o nenê Deixou uma boa proposta aí na minha vida Fez eu ser quem eu sou hoje Galera E Seria bom Eu vou mandar aqui pra você ver como que tá Eu não sei entender as ideias Pega a visão Ah, não tenta sugar minha alma E ela tá suja de pecado, de perreco, cheio de bala, verde Não vou manter a calma Eu tô trepado até os dentes de carro Forte e ficamos no centro Manco na Europa Ultimamente prefiro a outra proposta Larguei o crime e deixei de lado Porque vi os aliados vendo o sol nascer de costa Que porra de crime, vou cantar um funk Quem sabe assim eu vejo a velha dona vó sorrindo Títulos de ouro na minha estante A Miami Blue é a prova do melhor caminho Chique, irmão, descanso e paz Sua morte deixou metade do meu coração Sem reação Mais exemplo pra caralho Fez mudar meu corre Minha vida, minha corrida e o meu ganha-pão Vila Ed, minha quebrada Jota Zona Norte, Parque Novo Mundo Tá na palma da minha mão Me mudei Vim pro condomínio Mas o Vila Ed mora no meu coração Quem conspira vai voltar de novo Não adianta ligar por mão 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 E fica foda Olha só Sonebrão Notícia mais uma vez Envolvendo o MC Kevin Agora acusado novamente De curar a quarentena Caminhos, porra, me escuta Eu sou criança e filho da puta Quem diria a menor da favela Tá vencendo a guerra, ganhando a disputa Ela agarrava, vai que eu vou de blusa Tá na mar, a babacata chupa Fecha os olhos, vou dar uma gozada Bem na sua cara, levanta a bermuda Gata, deixa, subi, meu, meu Puti, meu, que menina e fera Enjoada todo dia e aí Por que eu te canso a vila na Inglaterra Dô-lhe uma oferta Colocação que tá negra Fecha os olhos, já jantei no papo Novo empresário, o dono da festa Camagada de mano que te deixou suave Me daria um bolo se soubesse ainda mais tarde Não te dou presente Pra te deixar confortável Confortável de liberdade Sua amiga tá louquinha pra ficar comigo Depende da foto, de perfil da conversinha Salve a tarde, cara, o caminho do condomínio Peguei todo mundo, eu peguei teu bolo na vida Cato, feito eu tô ficando louco O que que será que eu tô fazendo da minha vida? Rá, rico, bem novinho, tá com truco Cheio de medalha, do primeiro tá corrido Calma, na vida, sigo tranquilo Todo dia, ele vem voando pelas avenidas Três dedos e cintas lá, batendo no panel E a pente na tarupa, vejo toda a minha E também eu sou porra, me escuta Eu sou criaça, filho da puta Quem diria? Que a menina dá pra vela, tá vencendo a vela Ganhando as putas E ela agarrava que eu vou de blusa Tá na mar, babaca, tá chato Peste os olhos, manda uma gozada Bem na sua cara, levanta mesmo A da de, subi, meu, meu O time, meu, e que medo, cara Enjoado todo dia, e aí Satisfação, MC, que é bem Taca na cara, no disfarçado Que tal 24, cadilete, é de cano Taca na cara, no disfarçado Que tal 24, cadilete, é de cano Tá dedão, tudo que me quer O time, meu, e que me libera Enjoado todo dia, e aí Satisfação, MC, que é bem Taca na cara, no disfarçado Que tal 24, cadilete, é de cano Enjoado todo dia, e aí Satisfação, MC, que é bem É bem, tá dedão todo dia, e aí Satisfação, MC, que é bem Taca na cara, no disfarçado Tchau, tchau Isso que é foda Não dispense o prazer Quando a chuva tá caindo o dia fácil Você te vê, sei que tudo isso passa Só não passa a minha vontade de você Só não passa a minha vontade de você Olhos puxados com um brilho diferente Eu não tenho o seu olhar Quando chega é um arregaço E eu muito louco querendo te arregaçar Mudar muitos atos Mudar minha forma de pensar Cabelo curto, tensa Gente, acho maneiro de um cheiro e um beijinho Quem sabe ela gosta de um carinho Se ela não gostar, tá pagada, é meu logotinho Tudo tem que ser gentil Acho maneiro de um cheiro e um beijinho Quem sabe ela gosta de um carinho Se ela não gostar, tá pagada, é meu logotinho Baby, você sabe já perdi meu coração Se essa vida louca, vida louca não muda Deus é o meu guia, muita fé, pega a visão De passo em passo, peço, peço, faço minha oração Baby, você sabe já perdi meu coração Deus é o meu guia, muita fé, pega a visão De passo em passo, peço, peço, faço minha oração Cada dia é um passo, as coisas estão diferentes E hoje eu se encontro E a nação encontrou a gente Você não percebeu, não deixou pra lá Não fingi que esqueceu, que desligou o celular O destino vem de Deus, difícil é explicar Então vou deixar na porra da minha vida me levar E você não percebeu, não deixou pra lá Não fingi que esqueceu, que desligou o celular O destino vem de Deus, difícil é explicar Então vou deixando a porra da minha vida E o mundão da volta, e ela também volta Vai contando o dia que a roda vai girar E ela tá na bota, na porta da escola Experiditado por quem pega me cansar O mundão da volta, e ela também volta Vai contando o dia que a roda vai girar E ela tá na bota, na porta da escola Experiditado por quem pega me cansar Baby, você sabe, já perdi meu coração Nessa vida louca, vida louca no mundão Deus é o meu que a muita fé pega a visão Te faço, faço, peço, faço minha oração E você não percebeu, não deixou pra lá Não fingi que esqueceu, que desligou o celular O destino vem de Deus, difícil é explicar Então vou deixando a porra da minha vida me levar E você não percebeu, vou deixar pra lá Não fingi que esqueceu, que desligou o celular O destino vem de Deus, difícil é explicar Então vou deixar na porta da minha vida Eu tô phenomenal Voltando o dia, roda vai girar Tá meu amor, tô mais calma Feriditado por quem eu me cansar E você sabe, já perdi meu coração Nessa vida louca, vida louca no mundão Deus é o meu que há muita fé, pega a visão Te faço, 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 faço E agora vem, mais um pra mim E fica foda O nenê O nenê Fala, falinha, você que trabalha com produção, né pai? Liga lá não, DJ UAU O dia inteiro na piqueira, conto nos dedos o parceiro que veio pra me alertar Pra me falar, acha que sua vida é traficar Passou na mente a exadeira, dói o joelho de tanto Seu menino orar, vai pra jurar, logo essa vida eu vou largar Eu nasci pra vencer na vida, hoje eu vim no meu novo funk na nave De pensar na coelha e a uenaki Dias que eu tava passando a vontade E eu tô pensando em montar uma máquina, dar uma volta e um olho no tempo Salve pra todos real de quebrada Que desde menor sabe o que tá fazendo Eu esqueço e furo é só lágrima Que cai do meu osso, deixa o sangramento Assim achei que cês me matam Saudade no meu coração tá batendo Vejo dez mil inimigos correndo perigos Se o papo for só lamento E na direita mais que se finge de Judas É o guinado momento Que tá prometendo pra quebrada Cura do vírus e não tá tendo O Bolsonaro é bala Que mata o povo finge que tá nem velho Mata o povo que hoje pego na bala Barajada de palavra no peito É que todo sonho que você tá brincando Vai voltar pra você em pesadelo Deus abençoe a nossa rotina Deus abençoe Peço pra guia paz pra minha família Tá curando as dores De lembrar que ficou muitas feridas De lembrar que troquei vidro por flores Meu microfone apontou pra sua mente A palavra rasga igual uma bala de doze É que eu vim da favela Tá enjoado porque na infância sempre andei descalço Salve Itália e Capela NKN Silão da Leste sempre inspirado Cresce mais um maloqueiro do coração puro Do que de enjoado Mas que tal lançar um bom mijo na bola O da la coxa o belar é piada Joga o teste da roneteira eu quero ver A da frente boada Levanta os vidros do Jaguar pra ninguém ver Ladeiros baseado Hoje a chuva vai ser de Dom Periê Sai pra lá e calcada O Chanel Dion joga no perfume De jovem milionário Hoje ela quer carinho Mas antes a mente ela não queria dar Hoje joga a buceta no meu show de funk Certeza que hoje ela tá querendo Namorado com meu Jaguar Maloqueiro sonhado sonhando já fui traficante O dia inteiro na bequeira conto nos dedos parceiro que veio pra me alertar Pra me falar Acha que sua vida é traficar Passa na mente a exadeira Dói o joelho de tanto Seu menino orar Mãe pode orar Logo essa vida eu vou largar Eu tô pensando em montar uma máquina Dá uma volta e um olho no tempo Salve pra todos Real de quebrada Que desde menos sabe o que tá fazendo É dos que se for essa lágrima Cai do meu osso Deixa o sangramento Sozinho acho que cês me matam Saudade no meu coração tá batendo Só basicamente Mãe Morram Sabe Mãe Lua Negra Que Lua Boa Troca Já vi um louco pagar o preço só por causa dela Trocar seu próprio nome, dividindo o palácio Não vale o preço do que Deus proporcionou na terra Envie ela no beco, de madeira em prego Eu construí um barraco, isso que vale na vida Crescer e ter progresso e a melhora pra família Quanto vale o preço da pinta? Sobrou o meu barraco e destruiu minha família Eu sei que o meu verdadeiro fiel Ele tá entregue na sua mão, querido pai Não compra minha passagem lá pra céu Mas compra uma Lamborghini ouro Todo neonado, não vou guardar meu dinheiro porque ele fica na terra Vejo mais e morrendo por ele nas ideias Dinheiro Se não for o chifre do capeta Eu não sei mais o que é Se compra droga e compra uma empresa de buceta Muitos demônios na igreja com terno de ferro Comprando a personalidade de um ser imperfeito Ninguém é melhor que ninguém por causa do papel Mulher e dinheiro, dinheiro e mulher Quanto mais você tem, muito mais você quer Há muito tempo vem causando um problema Tô tranquilo, firmão, com a linha de fé No meu passado sem grana não tinha cena E a única opção no passado era traficar O relance à toa nasce pra deixar o dilema Vou ficar marcado com o java Um homem, um jeito de fazer grana ou sim É válvula nova sem traficar Dinheiro e dinheiro, dinheiro e mulher Quanto mais você tem, muito mais você quer Quem é de raro sabe a dor daqui E os menorzinho daqui Metendo a peça lá O que vale pra ele é essa praga Doença inventada ou garantir alguma coisa Pra sua fome saciar Seu pai escravo do estado Rependo o salário e a barriga vazia Faz a mente barulhar É esquisito, não é bonito Eu achei na bíblia escrito Que o tato de verbito é meu direito de sorrir Meu papai me ajuda Homens são ruins na madruga Hoje as viaturas tem prazer em oprimir Pedro pobre, louco, feio Rima até com maluqueiro Que os blocos do governo ficam satisfeitos E vê os morreros pelo mesmo Acham que o dinheiro é a salvação de um giro Esquece de viver Pega o fogo na favela Onde disseram que uma vela Lá no fundo da viela Fez o fogarão surgir Mas essa medida de operação E essa movimentação Fez quem tá na boca prosseguir Lembra do neguinho do pipa Que alguns desacreditam Faz as notas O clarinha tinha mais cedo Os comércio puta linda Se ilude na picadilha Quando um real não tinha E vocês não estavam aqui Dinheiro em dinheiro Dinheiro em mulher Quanto mais você tem Muito mais você quer Seixão no ar Regres Você me presente Você me presente Quero 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 estar estourado E eu não vou te ver É só ir Essa já foi Vou pra próxima Tchau Esquece que eu conheço Tchau Tchau